27 de maio, Santo Agostinho de Cantuária Agostinho nasceu em 13 de novembro de 534, em Roma. No ano de 596, quando os saxões, os ângulos e os jutos, povos germânicos pagãos, expulsaram os bretões e ocuparam a atual Inglaterra. Não podendo ir pessoalmente, tendo ascendido ao pontificado, o Papa Gregório Magno escolheu um punhado forte de seus monges beneditinos e os enviou para conquistar os conquistadores. O chefe desse grupo heroico era Agostinho, prior do mosteiro de Santo André. Chegados à França, apavorados com os relatos que lhes eram feitos, pararam com medo. Mas o Papa os encorajou e aqueles missionários revividos, em seu ânimo, com alguns franceses como intérpretes, desembarcaram em 597, na ilha de Tanete. Em número de 40, Agostinho notificou sua vinda a Etelberte, rei de Kent, o rei mais poderoso da Eptarquia. Este último foi visitá-los naquela ilha e, depois de conversas familiares, ele os levou para a capital Cantuária, onde lhes forneceu tudo o que precisavam. Aqueles filhos ardentes de São Bento haviam se preparado para a missão, com vigílias, austeridades, jejuns e orações fervorosas, e agora estavam prontos para selar sua fé com sangue. Em sua palavra de fogo, fertilizada pelo Espírito Santo, as pessoas se aglomeraram, em multidões, abandonaram suas superstições e foram batizadas. A conversão do rei seguiu-se a de uma multidão inumerável de súditos. No Natal de 597, dez mil foram regenerados pela graça das águas batismais. Um pouco mais tarde, Agostinho, convidado pelo Papa, foi para a França, para ser consagrado bispo em Arles. Em 601, o Papa lhe enviou o Pálio e o fez metropolita da Inglaterra. Agostinho escreveu muitas vezes a Roma para informar ao Papa e aconselhá-lo em todas as suas contingências. Agostinho foi favorecido pelo dom dos milagres. Ele atraiu multidões à cruz e a fé progrediu admiravelmente do dia para a noite. Agostinho, em sua primeira visita pastoral, foi acolhido com entusiasmo em todos os lugares. Ele também queria alcançar os bretones, que, expulsos pelos invasores, haviam recuado para as montanhas do país de Gales. Eles eram cristãos, mas haviam degenerado. Agostinho, tendo chegado à sua fronteira, convocou seus bispos e padres para um concílio. Com várias exigências, eles queriam que um sínodo geral fosse convocado. Agostinho concordou, mas eles persistiram em seus erros. Então, Agostinho, chorando, previu seu extermínio. Finalmente, exaustos pelos trabalhos apostólicos, ele voou para o céu em 28 de maio de 607. Santo Agostinho de Cantuária, rogai por nós. Santo Agostinho de Cantuária. Obrigado.